Começamos essa transmissão para trazer novidades sobre a perda do ator José Carlos Sanches. Ele teria ligado, gente, pouco antes de falecer, para o seu advogado e fez revelações que podem ser muito importantes a partir de agora e muda tudo em relação a algumas coisas que se acreditava em relação ao ator, tá gente? O ator que fez várias novelas, como Que Rei Sou Eu, Por Amor, e está, inclusive, podendo ser visto no ar na reprise da novela O Clone. Já, já, o que ligue-se para o advogado. Antes de um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho da inscrição, ative as notificações para ver sempre os nossos vídeos e você me encontra no Instagram. É o arroba jornalista Fernando Borges. Gratidão sempre. A perda do ator José Carlos Sanches acabou comovendo o Brasil inteiro. Destaque dado pelo Saic TV Prime, agora a reviravolta. O advogado, que é o Silvio Guerra, conta o que percebeu em conversa com o Galã da Globo pouco antes dele falecer. O advogado, gente, Silvio Guerra, está até aparecendo nessa foto aí ao lado da Dani Winick, porque ele é conhecido como o advogado da celebridade que defende várias pessoas. Ele deu uma entrevista dizendo que, inclusive, tinha ganho uma causa recente para o José Carlos Sanches contra uma empresa de telefonia e que o ator estava muito feliz. Além disso, o advogado, ele confidenciou que o próprio ator já tinha trabalhado com ele no escritório dele, porque ele também era advogado. O José Carlos Sanches tinha a carteirinha da OAB, fez um estágio durante um tempo, só que não exercia mais a profissão. E como eles eram muito amigos, o José teria confidenciado para o advogado que teria um filho e que esse filho estaria em Natal. E agora fica a pergunta, o ator deixou ou não deixou uma herança? E quem seria esse filho? Vamos acompanhar. Te encontro na próxima conexão.